Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar sobre o amor próprio, autoestima, aquela gentileza, a delicadeza que você tem consigo mesma. Por quê? Tem tudo a ver com relacionamento? O primeiro relacionamento que você tem é o relacionamento com você mesma. É primordial, é um assunto muito delicado, complexo. Muitas pessoas, não importa a idade, sofrem com essa doença, digamos assim. Porque o que é o normal? O normal é que as pessoas se amem, que um indivíduo, que uma pessoa se ame. A autoestima é formada desde que você nasce, desde que você está dentro da barriga da sua mãe. O ambiente faz com que você também desenvolva esse amor próprio. Quando você é criança, tem lá seus 5, 6 anos e você começa a ter a percepção do que é belo, do que é legal, do que te cativa, você cria também o seu amor próprio. Muitas dessas crianças não possuem o ambiente para florescer esse amor próprio. Muitas vezes eles crescem em um ambiente em que há traumas, um ambiente em que a criança foi criada, refletiram na construção desse amor próprio. Um ambiente em que os pais tinham uma vida estressada, tratavam a criança mal, aqueles xingamentos básicos, nossa, que burra, que lerda, você não sabe fazer nada direito. Hum, você está gorda? Está comendo muito, hein? Está comendo muito é ficar gorda. Cuidado! Esse tipo de comentário que os pais faziam, de repente, não por mal, porque não tinham a ideia de quão prejudicial seriam. Porque, na verdade, eles foram criados assim. Vamos lembrar que as gerações dos nossos pais, nossos avós, eram uma geração muito diferente da nossa. Com regras, não poderiam demonstrar sentimentos. Essa maneira ríspida de criar, essa maneira ríspida de tratar o outro, era muito comum. Eles confundiam a criação com a disciplina, com a maneira rude de conversar. O que acarretou? Aqueles pais que viviam dizendo para a criança, não coma isso, está ficando gorda. Muitas vezes causou transtorno alimentar na criança, transtorno de imagem. São pequenas frases soltas durante a criação, em que a criança está absorvendo tudo que pode ter afetado esse amor próprio. Não apenas na parte física, mas se a criança tem dificuldade de aprendizagem, se a criança tem algum transtorno. E os pais sempre reforçando frases prejudiciais para a construção dessa autoestima. Tem até mesmo aqueles pais que não fizeram isso, mas de alguma maneira passaram seus medos e as suas frustrações para os filhos. É o medo de, eu acho que você não vai conseguir, ninguém consegue. Ah, é muito difícil. É melhor não tentar para você não se frustrar. Criando uma crença limitante nessas crianças, para que ela nem tente com medo do sofrimento. Depois de adultos, podem ter se transformado num problema de autoconfiança, autoestima, amor próprio. Aquele medinho de que ninguém consegue, eu também não vou conseguir. Ninguém é assim. Ou então, existem outras crenças limitantes que a gente conviveu na nossa infância. Família, amigos, escola. Ninguém podia se destacar. Que não era legal se destacar. Então, você tinha que ser mediano para que os outros não ficassem com inveja, ou para você não se tornar arrogante, ou para que você não fosse excluída de um grupo. Esses pequenos fatores vão influenciando no crescimento do indivíduo. E hoje, já passei por várias experiências de falta de amor próprio. Amor próprio em alta. O amor próprio é um desenvolvimento. Você vai aprendendo com o tempo. Desde a barriga da mãe até o dia que você vai morrer. Você vai ter que trabalhar com o seu amor próprio. É um relacionamento. É um relacionamento com você mesmo. Tem dia que você acorda com uma energia mais baixa. Se olha no espelho e não está legal. Aconteceu algo horrível. E você tem que lidar com isso. Como lidar com a autoestima? Como lidar com o amor próprio? Você tem que ser carinhoso, gentil com você mesmo. E também, quando nós falamos de amor, você não ama apenas quando você está bem, está glowing, está maravilhosa, está com tudo correto, seu trabalho está ótimo, sua família está excelente, seu relacionamento amoroso maravilhoso. Aí fica fácil você se amar quando tudo está bem. O complicado é você se amar quando as coisas não estão tão legais. E o amor é isso. O amor com qualquer pessoa. O amor com o seu amigo, com a sua amiga. O amor com os seus familiares. É amar, inclusive, quando as coisas não estão bem. Supostamente deveria ser incondicional. E você é a primeira pessoa em que você tem que pensar. Você é o primeiro relacionamento com você mesmo que você tem que cuidar. Isso demorou para eu entender. Mas é verdade. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir estar bem com ninguém. O problema vem também de uma sociedade que compara, que julga. E é um sistema. E essa sociedade, de todas as maneiras, te joga milhões de coisas. Família perfeita, relacionamento perfeito. corpo perfeito, inteligência perfeita, trabalho perfeito. Isso é o que devemos almejar. Correto? Devemos almejar e trabalhar para isso. Mas não é tão simples assim. Existem momentos de altos e baixos. Nos momentos baixos, o amor próprio, autoestima, autoconfiança, automotivação, ela é prejudicada. E aí eu vejo milhões de pessoas, eu conheço um monte de gente, que cuidam tão bem de seus filhos, cuidam tão bem de seus pais, cuidam tão bem de seus maridos, de suas esposas, mas não se cuidam. A sociedade colocou na nossa cabeça, mas de maneira geral, a culpa cristã. Ela coloca na nossa cabeça que nós devemos doar mais, fazer as vontades do outro. E não é bem assim. No momento em que a doação e fazer a vontade do outro te prejudicar, parou. É prejudicial, é tóxico. Mas é isso que a gente aprende desde criança. Ser o que o outro espera. Atender as expectativas do outro. Mas peraí, e as suas expectativas? Por que você tem que atender as expectativas do outro? Se você não mostrar o seu próprio valor para o outro, para todo mundo, para seus familiares, para os seus filhos, para os seus esposos, para os seus amigos, para os seus chefes. Se você não mostrar o seu valor, a outra pessoa não vai enxergar o seu valor. Você também só vê o valor do outro se o outro transmite esse valor para você. Se a pessoa não consegue se amar porque ela está cheia de problemas que ela mesmo criou, ela transfere essa informação para o outro. Através de energia, através de palavras, através de comunicação não verbal. E a outra pessoa não recebe bem isso. Quando as pessoas que me cercam estão down, estão sem amor próprio, sem autoestima e começam a falar coisas negativas de si mesmo, coisas ruins, decretando o fracasso, eu sou obrigada a interferir. E eu falo para parar, que eu não quero conversar sobre isso, que eu sinto muito que isso esteja acontecendo, mas que ela tem que tratar isso dentro dela primeiro, antes de expor para as pessoas. Algumas pessoas acham que eu tenho que ser o ombro amigo, mas a realidade é que eu posso ser ombro amigo, mas eu vou falar a realidade para a pessoa, que ela está criando esses problemas na própria cabeça dela. Porque os problemas, eles estão aí. Ninguém é tão inocente dizer que não existem problemas. Ninguém tem uma vida perfeita. Eu não tenho uma vida perfeita, você não tem uma vida perfeita, o meu amigo não tem uma vida perfeita. Então, os problemas existem. Nós precisamos aprender a lidar com eles e nos colocar como primeira pessoa, sempre. Se você se mantiver em segundo plano para você mesmo, se para você primeiro vem os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, e não é você mesmo, acredita o quê? Que você vai atrair para você apenas coisas de segundo plano. Sua autossatisfação nunca vai ser alcançada. O seu amor próprio não vai ser alimentado. A sua autoestima não é alimentada. Porque você está dizendo para você mesmo que você não é importante. Que as outras pessoas são mais importantes. Como você vai se fazer feliz? Você tem que se cuidar. Se você olha do espelho e não gosta do que você vê, como você pode melhorar isso? Tem algo te incomodando? O que você pode fazer hoje, na sua atual circunstância? O que você pode fazer, de repente, sem dinheiro mesmo? Porque é muito simples você corrigir tudo quando você está com grana. Mas quando falta grana, o que você pode fazer para melhorar? Um hábito? De repente, parar de fumar? De repente, entrar na academia? Fazer a circulação, melhorar, oxigenar o cérebro, aumentar os hormônios da alegria, diminuir algumas medidas. Não quer dizer que você vai ficar malhada, maravilhosa, malhado, maravilhoso. Mas você vai se encontrando e chegando num equilíbrio corporal. Feliz, saudável. Uma dieta, às vezes, as pessoas estão mal, na bad. Eu o faço. Em TPM, eu como quilos de açúcar, quilos de carboidrato. O que é ridículo. Me faz mal, eu fico me sentindo mal. Mas é uma maneira de eu suprir alguma necessidade, um vazio que está dentro de mim. Errado. Estou tentando trabalhar nisso. Estamos mais dentro de casa, a comida é uma válvula de escape. Sabe o que acontece? Depois eu vou me olhar no espelho ou eu começo a passar mal, eu me amo menos. Por quê? Por que eu fiz isso pra mim? Por que eu me intoxiquei com alguns alimentos que não são bons pra mim? Tem que ser consciente. Eu não dou porcaria pra minha filha porque eu a amo. Quero privar ela do sofrimento de uma diabetes ou de uma obesidade. Já permito que coma em quantidades menores porque eu a amo. Por que comigo mesmo eu não me privo? Eu não limito uma quantidade. Porque eu sou adulta, supostamente era pra eu ser mais responsável e eu me mato comendo. Tá correto isso? Errado. Eu tive que parar e pensar no meu amor próprio. Primeiro, eu não posso comer isso. Eu tenho problema de saúde. Segundo, depois eu não vou ficar feliz com o resultado quando eu não entrar mais nas minhas roupas. É assim. O amor próprio é um cuidado diário. Muitas vezes eu fui tida como arrogante, como aquela pessoa que se acha. Nossa, ela nem é tão bonita aí e ela se acha. Ela nem é tão linda assim e ela se acha. Ela nem é tão inteligente assim e ela se acha. Ela não tem tanto sucesso assim e ela se acha. Eu parei pra pensar o que eu fiz pra eu me achar? Apenas porque eu tenho autoconfiança? Porque eu tenho coragem? Porque eu não desisto? Porque eu sou determinada? Porque eu quero fazer que isso aconteça pra me dar a autossatisfação? Tanto no concurso público que eu fui prestar, quanto num relacionamento que eu fui buscar, quanto numa viagem que eu quis fazer, ou quanto na minha aparência mesmo que eu quis cuidar, tratar de mim. As pessoas que não têm autoestima boa, que não estão de bem com o seu amor próprio, quando veem alguém se tratando como eu já me tratei, como eu me trato quando eu estou de bem com o meu amor próprio, elas sentem aquela invejinha, aquela vontade de, puxa vida, por que eu não sou assim? Por que eu não corro atrás das minhas coisas como ela corre? Por que eu não me amo dessa maneira, me cuido dessa maneira, da maneira que ela se cuida? Por que eu não falo bem de mim, da maneira que ela fala bem dela? Por que eu não sei lidar com os meus sucessos? Por que quando as pessoas vêm elogiar essas pessoas que têm amor próprio baixo, autoestima baixa, não têm autoconfiança, elas não aceitam um cumprimento? Quando eu digo pra alguém, nossa que legal, que bom trabalho que você fez, puxa, como seu filho é educado, nossa, que casa bacana, ou que trabalho muito legal que você conquistou, não, que isso, imagina, essa pessoa que não aceita o seu sucesso, não aceita o sucesso dela própria, ela não tem amor próprio, ela não sabe lidar com cumprimentos, ela não sabe lidar com os elogios, sabe por que? Porque lá, desde sempre, você tem essa crença limitante, seja humilde. Ser humilde não tem nada a ver com falta de amor próprio ou com falta de autoestima. Ser humilde é não achar que você é melhor que os outros. Mas amor próprio e autoestima não tem a ver de comparar com os outros. É a primeira regra, pra você alimentar o seu amor próprio, a sua autoestima, esqueça comparações. É lógico que existem milhões de mulheres mais bonitas que eu. É lógico que existem pessoas muito mais inteligentes que eu. É lógico que existem pessoas de muito mais sucesso do que eu. Mas eu sou obrigada a me comparar com essas? Não sou obrigada. A sociedade, às vezes, sua família, seus amigos, querem te comparar. Mas ninguém é obrigado a se comparar com o padrão, com a perfeição ditada pela sociedade. Se você comparar-se com outras pessoas, você vai ficar frustrada. Porque cada um é um. Você vai ver, de repente, sua parte boa, né? As pingas que eles tomam. E você não vai ver os tombos que eles também tomam. Você tem que se amar. Você tem que se olhar e se gostar. Você tem que saber do seu valor. Puxa vida, o que que você é bom? Eu posso listar mil qualidades em mim. Da mesma maneira que eu posso listar mil defeitos em mim. Vai de autoconhecimento também. Quando você se conhece, quando você entende quais são as suas falhas, o que você tá errando, o que você tenta trabalhá-las, tenta corrigi-las, tenta evitar os erros, isso te traz amor próprio. Porque é uma batalha todo dia. E vencer batalhas, quando você faz um checklist de coisas que você tem pra melhorar, que coisas que você tem pra alcançar, e você vai ticando. É tão satisfatório. Isso aumenta o seu amor próprio, a sua autoestima. Esse negócio de eu tenho que deixar de fazer por mim pra dar pros meus filhos. Eu tenho que deixar de fazer por mim pra agradar o meu marido. Eu tenho que deixar de ser assim, porque a sociedade espera que eu seja assado. Isso frustra o seu amor próprio. Não adianta você deixar ou fazer tudo pro seu marido, sua esposa ser feliz, e você não ser feliz. As suas expectativas não serem atendidas. Porque o outro não vai ser feliz também, porque ele não te vê feliz. E você, uma hora ou outra, você joga na cara da pessoa. Eu deixei de fazer tanta coisa pra criar vocês. Seus pais podem te falar, jogando na cara, te cobrando, te deixando pra baixo. Você pode olhar pro seu marido e falar assim, eu deixei meus amigos de lado pra ficar só com você. E você tá jogando na cara dele, quando a culpa, o peso da sua frustração, na outra pessoa, que de alguma maneira também te ama e não quer receber essa culpa. Vai se frustrar. Então, nada adiantou o amor que você deu. Nada adiantou as suas privações pra ele. Porque você tá tão mal, tá com o seu amor próprio, ferido, com as suas próprias frustrações, suas necessidades não atendidas. E você joga na cara dessa pessoa, uma hora ou outra. Não adiantou nada. Antes de eu ter me relacionado com várias pessoas, eu deveria saber quem eu era. Como alimentar o meu amor próprio. A minha autoestima. Quando você tá com a sua autoestima baixa, você fica vulnerável, você não se conhece, você não sabe o seu valor. Então, algumas pessoas conseguem te deixar ainda mais pra baixo. A sociedade é assim, as pessoas são assim. Temos que cuidar também pra não ser assim. pra não chegar pro outro e apontar defeitos ou coisas que, assim, são pequenas, perto das qualidades que aquelas pessoas têm, pra deixar a pessoa mais pra baixo. Quantas vezes já não escutei milhões de fatos negativos sobre mim em um momento que eu estava vulnerável. As pessoas não são especialistas em psicologia. Elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Cada um tem que se proteger, criar uma barreira. Até onde é o seu limite? Até onde você consegue lidar com essas relações tóxicas? Ou você se afasta das pessoas? Ou você cria esse seu amor próprio tão forte que nada te abale pra que você não entre nesse ciclo, nessa doença mental? Pra você se curar dessa baixa autoestima, desse baixo amor próprio, desse relacionamento ruim que você tem consigo mesma, você tem que mudar três coisas. Primeiro, o seu pensamento. Tudo é criado, é iniciado dentro da sua cabeça. O mundo externo é totalmente reflexo do que você acha, do que você pensa. É lógico que não podemos cobrir todos os defeitos do mundo, todos os problemas do mundo. Só que se você se colocar numa situação de vítima que o mundo te fez assim, o mundo é culpado do emprego ruim que você tem, o mundo é culpado de um relacionamento bosta que você tem, o mundo é culpado da sua aparência que você não gosta, o mundo é culpado dos seus transtornos mentais, você tá indo mal. Você tem que criar o seu mundo, você cria a sua vida. Você tem que acreditar acreditar que você é o que você é, própria perfeição, cheia de qualidades, defeitos, porque você é perfeito da maneira que você é. Você tem que pensar e saber disso. Quando acontece alguma coisinha que você poderia ter evitado, não diga, nossa, que burra, hein? Nossa, que idiota, nossa, porque eu fui babaca. Nossa, que otário. Ou, nossa, que lerdo. Não se julgue. Preste atenção pra na próxima vez você acertar. Essas pequenas palavras que a gente vai dizendo, e se condenando, chamando a atenção de si mesmo, é muito ruim você decretar coisas negativas pra você mesmo. Então, primeiro, você tem que pensar, ter em mente que você se ama, que você é perfeito, que você tem que se cuidar, que você tem que se tratar bem. Não apenas fisicamente, mentalmente, que você tem que se cuidar da mesma maneira que você cuida de um filho, da mesma maneira que você cuida de um marido. Na verdade, você tem que se cuidar melhor do que você cuida deles. Não existem aqueles pais que quando você se aproxima de um amigo ruim, um amigo mau caráter, um amigo que te deixa pra baixo, os pais te dizem, ai, eu não sei, eu não gosto desse amigo seu, não gosto dessa sua amiga. O que que seus pais estão tentando fazer? te privar de um contato tóxico, te privar de um relacionamento ruim. Por que que você não faz isso consigo mesmo? Por que que cada pessoa se auto-sabota? Auto-sabotagem. Toda vez que você diz alguma coisa ruim pra você mesma, de você mesma. Toda vez que você aceita um relacionamento bosta, toda vez que você aceita uma amizade ruim, toda vez que você aceita estar com pessoas que não te fazem bem. você está se cuidando? Você está se tratando? Você está mantendo o seu equilíbrio? O seu amor próprio? Tudo comigo. O seu amor próprio? O seu amor próprio? O seu amor próprio? Você está se tratando?